Você veio inteiro, veio como o dia, Livre como o vento, numa tarde fria, Com um olhar brilhante, brilho de diamante, Com um coração quente, Feito um vendaval em mim, Barreu as nuvens da minha solidão, E eu, me apaixonei e perdi também, Com um olhar brilhante por você, Agora eu sou, bem mais que sei, Um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, É deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar, Simplesmente Simplesmente Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém mais, Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei de teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Sem traga pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor, bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Você é bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Nas asas do sonho Permita sentir Sem traga pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões Mil razões pra te amar Por um ser reitor Mas agora Com o meu Deus Com o seu filho Sonho de Deus E aquela de dor Que te amor Onde quer mais De novo os braços De envolver Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta De um amor Ele se faz Peguei a minha história Pra que calma a mente Olhava ela E lembrar de mim Toda a vida Escuta Meu canto Eu sempre Vá Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sei que Vá E internamente Olhar dela E lembrar de mim Toda a vida Escuta Meu canto Eu sei que Vá Será ela Que desta vez Você vai Trair Mas agora Teu Vejo Hoje Sonho Sonho de Deus E a tua Vida Tudo Que te amor Onde quer mais Em novo os braços De envolver Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta De um amor Ele se faz Vá Que da minha mente Olhar pra ela É verdade Você vai sair Você vai sair Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sempre Vá Realmente Olhar pra ela E lembrar de mim Toda a vida Escuta Meu canto Que eu sei que Faz Será ela Que desta vez Você vai Trair Ela vai sentir Tô Nunca Sentir O tempo Já disse Tudo E eu me Lembrei Daquele Que me Enganava Por que Chorei A vida Já deu Pra ela Um traidor Ela me Deu Uma nova Chance E um Outro Amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O carão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança É o que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser a tua paz Na melhor dia Capaz de fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer O meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar A te envolver Nada é nosso ouvir Se ele fez Por amar você Quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão pra gente Luminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança aqui de paz A gente vai sonhar Todo dia Sabendo que pode mais 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 Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na melhor dia Capaz de fazer Você dançar Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Aluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer Todo meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Não ousa Te envolver Nada é nosso O que isso deu Se ele fez Por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você O que isso tá Eu quero ser pra você Eu sou perto Meio jantar Eu quero ser um sorriso Sempre fez Por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser você Você Nós somos minhas vezes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 De menina, mulher Que você quiser Mineirinha, filho De menina, mulher Que você quiser Tchau Aixonada por você Dessa vez O trem pegou Me seguindo a tua filha Ela foi cair numa armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonada por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Essa me enviada ao coração Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Essa me enviada ao coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando eu e ele Tava procurando eu Ai, ai, ai Quando eu sou viroso O amor que esse menino Vai consomper Apaixonada por você E você doidinho por mim Vem com tudo o que vai ser A gente se encontrou A certeza que Apaixonada por você E você doidinho por mim O amor não deixa cansar Eu sou feliz é desse jeito Uma violão E você no coração Eu sou feliz é desse jeito Uma violão E você no coração Ai, ai, ai Quando eu sou feliz é desse jeito Eu sou feliz é desse jeito Ai, ai, ai O amor só virou O amor desse menino Vai consomper Eu sou feliz é doido Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando eu e ele Ai, ai, ai Quando eu sou feliz é doido Ilğinigspeلا Uma convocência E ele Vem com tudo o que vai ser Eu sou feliz é doido Ai, ai, ai O amor deve ser É desoa Éres Que ideias Meus Amos Amos воспatih Dos Amos É de baixo no carro 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 Eu me perdi, perdi você Perdi a voz do teu querer Agora sou somente em ouro Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído a chuva Eu reconheço estar assim Sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento, só escuridão Eu virei pó, só escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva Eu acredito que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Estar assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas Dores Espalha cores Vivas Pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel E brincadeiras Espuma as ondas Águas Do teu mar É Laiá E... É... Floresta É... 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 Imagina a tua senda, onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, nos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete-se lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela e eu De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina, onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão exonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga, meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e se a londar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e se a londar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Diga o que te fez sentir saudade Muitas vezes nossas metades Juntos e se a londar Quanto você já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem? Tem o que os outros não tem De onde você vem? Vem, vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantas você já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Tem o que os outros não tem Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu É escuta Para de agir feito criante Escuta Você tem que dizer Mas foi você quem procurou E partiu o coração E não fui eu É escuta Tudo nessa vida tem seu preço Escuta Se chegou a hora de conhecer Que cantou Você mesmo tinha bom Não foi eu Não foi eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não foi eu Não foi eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sim, vem te dizer Mas foi você que então Partiu o coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Escuta Se chegou a hora De colher o que cantou Você mesmo Quem ligou Não foi eu Não foi eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não foi eu Não foi eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Eu fui eu Porque eu fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro e me tranco Numa vez do seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, entrou E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Vai! E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi brinde de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Eu nunca te troquei Porque lá se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor É imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Pela cidade, mais um dia Ando devagar Porque eu já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe só levou a certeza De que muito pouco é o céu Conhecer as manhãs e as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque eu já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Aurea Jungle 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 O 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí